Oito ponta de farol de pedra e a noite é sombra do dia Dali não vá se enganar, mas pelo carol da Bahia Oito ponta de pedra e a noite é sombra do dia Oito ponta de pedra e a noite é sombra do dia Dali não vá se enganar, mas é com o farol da Bahia Eu rebolei meu barco na água e correndo com desmazia Dali não vá se enganar, mas pelo carol da Bahia Oito ponta de pedra e a noite é sombra do dia Dali não vá se enganar, mas pelo carol da Bahia Viajava no tempo longo e no meu governo alivia Deixei o farol de pedra e a noite é sombra do dia Dali não vá se enganar, mas pelo carol da Bahia Meu amor que tava dormindo e chorando que me alivia Correndo nas águas de pedra e a noite é sombra do dia Dali não vá se enganar, mas pelo carol da Bahia Oito ponta de pedra e a noite é sombra do dia Dali não vá se enganar, mas pelo carol da Bahia Mas farol de ponta de pedra e a noite é sombra do dia Dali não vá se enganar, mas pelo carol da Bahia Esse coco é meio tombado e só quem dançava sabia Dancei muito esse coco pela mãe sensação do dia Mas farol de ponta de pedra e a noite é sombra do dia Dali não vá se enganar, mas pelo carol da Bahia Vou fazer só um paradeiro que minha garganta chia Deixando o farol de pedra pela mãe sensação do dia